O Cliente é a TV Univates. O projeto é uma série audiovisual que mostra trabalhos desenvolvidos pelos alunos dos cursos de comunicação. Esse é o Corta, programa feito na disciplina Oficina de Comunicação Integrada. Tudo começou com a procura por estudantes e trabalhos. Feito esse trabalho de coleta dos materiais, tanto documentários, fotos, reportagens, a gente roteirizou os cinco programas, sendo o primeiro deles exibido hoje. A gente vê uma diversidade de materiais, dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, design, fotografia, entre tantos outros. Foi uma experiência muito bacana, a gente pôde recordar aí produções que a gente já tinha vindo, mas agora com esse aspecto diferente que é de levar a mais pessoas. Nessa disciplina os alunos têm de fato a possibilidade de desenvolver uma campanha, um produto de comunicação, e de exibi-lo. Nesse sentido, o programa Corta tem uma dupla função. A primeira delas é servir aos alunos da disciplina de Oficina de Comunicação Integrada, à medida que eles podem desenvolver um programa com cinco episódios. Com o crescimento da área audiovisual, o projeto possibilita a experimentação prática, abrir novas oportunidades para os acadêmicos. Tem alguns alunos que preferem trabalhar no meio jornal ou no meio rádio, e tem o pessoal que gosta de fazer televisão. Eu digo que a gente tem o privilégio de ter aqui dentro da casa uma emissora de televisão que possibilita isso aos nossos alunos. Então, nossos alunos, um, eles estavam correndo atrás de arquivo, imagem de arquivo, para montar todos esses cinco episódios. Dois, eles tiveram que fazer roteiro. Três, eles criaram vinhetas, correram atrás de pré-produção, consultaram entrevistados, enfim, editaram, montaram esse material e colocaram meia hora de informação no ar. O programa vai ao ar nas terças e quintas-feiras na TV Univates. Serão cinco semanas de exibição do Porta, duas vezes por semana. O programa inédito sempre vai ao ar nas terças-feiras, às oito horas da noite, na TV, com reprise nas quintas-feiras, às vinte horas. Então, essa semana, a gente vai exibir o primeiro programa, amanhã, terça-feira, às vinte horas e na quinta, às vinte horas. Semana que vem, e assim sucessivamente, vão ao ar os novos programas, totalizando cinco programas até a primeira semana de junho.